Por falar em beleza, saúde e bem-estar, o entretenimento também é muito importante no dia a dia das pessoas. Então fica aqui o nosso convite para que você vá até o Terra da Garoa, uma casa de espetáculo super diferente, já começando pela entrada, onde você somente com o pagamento já tem direito ao jantar e também a belíssimos espetáculos. Terra da Garoa realiza toda quinta, sexta e sábado grandes shows. Um show que você não pode perder é o São Paulo Musical, que lembra a Semana de Arte Moderna de 1922. O Terra da Garoa está ali exatamente no centro histórico de São Paulo, na Avenida São João, a tradicional Avenida São João. Tem uma decoração belíssima, uma gastronomia de alta qualidade e, como eu disse, grandes shows. Vale muito a pena você ir até lá. Grupos acima de 15 pessoas, tem aí o transporte gratuito promovido e custeado pelo Terra da Garoa. Uma gentileza com o Santista, que acompanha o nosso programa, que quer visitar essa grande casa de espetáculos. Mais informações, o telefone está aí na sua telinha. E assim nós vamos encerrando a edição de hoje do nosso programa. Nosso muito obrigado a todos vocês e até a próxima edição.